Inaugurado o Aeroporto Executivo São Paulo-Catarina Na manhã desta segunda-feira, dia 16, aconteceu na Estância Turística de São Roque a inauguração oficial do Aeroporto Executivo São Paulo-Catarina. Com instalações moderníssimas e um conceito inovador, o Aeroporto São Paulo-Catarina promete trazer um grande desenvolvimento não somente para a região, mas para todo o estado de São Paulo e também para o Brasil. Na presença do governador do estado de São Paulo, João Dória, representantes da JHSF, proprietária do aeroporto, autoridades civis e militares, imprensa e demais convidados, acompanharam a solenidade histórica não somente para a cidade de São Roque, mas também para toda a aviação brasileira. Cláudio Góes, prefeito da Estância Turística de São Roque, falou sobre essa grande conquista para a cidade. Olha, São Roque com 362 anos, tem muita história, mas hoje é mais um dia marcante para a história de São Roque. Com tanta idade, hoje uma página nova se vira, se altera aqui na cidade de São Roque. Por quê? Porque hoje são grandes empresas, uma empresa de suporte que já investe há 10 anos construindo o Outlet, tem propostas aqui, projetos já em andamento para um resort, para hospedagem e para eventos. E o aeroporto, inaugurado hoje, 16 de dezembro de 2019, um aeroporto com essa categoria não vista ainda no Brasil, nesse molde. Então é muito importante a gente dar força, a gente trabalhar muito, a gente convidar para que o turista, que o empreendedor venha para São Roque. Precisamos muito de vocês para uma São Roque melhor. Estamos trabalhando sério, fortes e cada vez mais motivados para isso. O vereador Jean também comentou sobre a inauguração. Um momento extremamente importante para a cidade de São Roque e também para a nossa região, pois com certeza a prosperidade aqui vai ser muito grande, algo talvez incalculável aqui, mas que agrega muito, muito, muito para toda a nossa região aqui. Então a gente fica feliz em participar e poder presenciar um momento tão importante como esse. O vereador Marquinho Arruda destacou a importância do empreendimento. É um dia histórico para a cidade de São Roque, é um dia histórico para o governo Cláudio Góes, para o governo do PSDB, do estado, do município, porque o aeroporto, como todo empreendimento do Outlet Catarina, eu começo falando pelo Outlet, que teve um impacto em arrecadação de ICMS contundente, muito bom para o município. E agora o aeroporto. Quando fala-se em aeroporto, nós falamos dos empregos diretos que serão gerados para o município, mas também como uma sinalização do município de São Roque para a aviação particular a nível Brasil, para todos aqueles que fazem o uso do aeroporto, dos voos internacionais, futuramente internacionais, e que isso, com certeza, o grande empresário, as pessoas que se utilizam de helicóptero, de aviões particulares, eles fazem viagens rápidas, e isso, com certeza, vai alavancar a rede hoteleira ao nosso redor e também serviços para São Roque. É um momento, então, de muita felicidade para um momento também que o governo federal vem buscando um crescimento, o estadual buscando um crescimento e o municipal recebendo esse crescimento. E o vereador Maurinho Góes também comentou sobre essa grande conquista para São Roque. É uma grande alegria e satisfação poder participar deste momento histórico como vereador no município, poder participar dessa inauguração, com o qual o desenvolvimento de São Roque vai crescer com mais esta inauguração, o crescimento da cidade, a insistência, o trabalho do executivo, só temos a contribuir, com certeza, mais empresas virão com incentivos do nosso governo. São Roque ganha, a população vai ganhar emprego, e a cidade vai ganhar com os impostos que virão deste empreendimento.